Boa noite, sejam muito bem-vindos à segunda parte dos vídeos a respeito do Jethro Tull. Vídeos sobre... eu faço comentários sobre discografia da banda, dando minhas sugestões. Quem não viu a primeira parte, dá uma olhada. Eu vou fazendo os comentários, eu vou comentando a discografia na ordem cronológica. Então, tem que ver primeiro a primeira parte, que eu falei sobre os dois primeiros, e nesse agora eu vou falar sobre o terceiro e o quarto discos. Quem não está inscrito no canal, mais uma vez eu vou fazer o convite para se inscrever, que ajuda bastante, quiser dar o like, comentar também, será muito bem-vindo. Vamos lá, terceiro disco do Jethro Tull, de 1970, é o Benefit. A formação é a mesma, mesma do stand-up, que é o Ian Anderson, vocal e flauta e alguns outros instrumentos também. O Martin Bear na guitarra, Clive Bunker na bateria e o Glenn Kornick no baixo. Então, os mesmos integrantes. Eu acho esse disco tão bom quanto o stand-up. O Benefit e o stand-up, para mim, estão mais ou menos no mesmo nível. O stand-up tem... eu acho que o Benefit tem mais músicas... Eu vou destacar um pouquinho mais de música do que o stand-up, só que o stand-up tem... Tem, eu acho que algumas músicas são melhores ainda do que o Benefit. Mas o Benefit não fica atrás, tem músicas sensacionais aqui também. Vou já dar os destaques. A primeira faixa, With You Dare To Help Me, é fantástica. Ela já começa com uma... É a primeira faixa, já começa o disco, já começa com uma flauta que parece uma risada, uma flauta com um eco, parece uma risada. E toda a música é sensacional. Essa flauta, ela volta de vez em quando. É muito boa, é muito bem feita essa música. Além dela, Nothing To Say é uma música bem calma, tranquila, bem lenta, assim, muito bonita, bem legal. Gosto muito dessa música também. Outra música que ela é um pouco calma, não tanto como a Nothing To Say, sensacional. Alive and Well and Living In. Ela tem uma... a flauta, a melodia da flauta é fantástica. Piano também. É lindo, assim, muito bonito mesmo. Esse disco, o Benefit, ele tem... Ele já lembra mais o progressivo, né? No geral, o disco no geral já lembra um pouco mais o progressivo. Só que ele não tem músicas longas, né? Mais longa é seis minutos, tem acho que mais duas músicas de seis minutos e pouco. Mas o resto são músicas mais curtas. Nem por isso deixa de ser fantástico, né? E aquilo que eu digo também, o progressivo não é obrigatório ter música gigante pra ser progressivo. Tem várias bandas que fazem músicas menores e bem progressivas, né? Continuando, então. Outro destaque que eu dou, To Cry You A Song. Eu acho que é a melhor pra mim, acho que é a melhor do disco. Ela tem uma melodia que gruda, gruda na cabeça, assim. Como é que eu vou dizer, assim? Uma criatividade, extremamente criativa a música. Toda ela. E essa melodia que repete, ela é um tanto repetitiva. Ela é repetitiva, porém não enjoativa. Então ela gruda na cabeça da gente. É muito, muito boa mesmo. To Cry You A Song. Depois, a Time For Everything. Essa é mais movimentada. Essa é uma das melhores do disco também. Também tem uma melodia que gruda na cabeça. Ela não repete tanto como a To Cry You A Song. Mas esse riff que é feito ali é simplesmente fantástico. Tem que ser ouvido com calma. Pra entender bem. Pra entender bem a música. É sensacional a Time For Everything. Pra mim, uma das melhores do disco também. E outro destaque que eu dou, Play In Time. Também é muito boa, sensacional. Ela é mais pesada. Ela é um pouco mais pesada do que as outras. Mas é fantástica. E assim, eu não vejo ainda um rock progressivo nesse disco. Mas eu vejo... Parece que, principalmente Play In Time, talvez na Alive And Well And Living In, a gente já percebe alguma coisa assim. Só ouvindo. Ouvindo mesmo dá pra entender melhor. Mas, enfim, o Benefit pra mim é mais ou menos o mesmo nível do stand-up. Muito bom. Os dois ainda melhores do que o primeiro. Que também é maravilhoso. Então é mais um disco que é muito bom. E os destaques, então, pra repetir do Benefit. With you there to help me. Nothing to say. Alive and well and living in. To cry you a song. A Time For Everything. E playing in time. Quarto disco da banda. No disco de estúdio. De 1971. O famoso Equalang. Esse disco já tem a formação, já muda um pouco. Porque saiu o Glenn Kornick. Saiu do baixo. E entrou o amigão da banda ali. O Jeffrey Hammond Hammond. Ele já tinha sido homenageado em três músicas. A Song For Jeffrey. Jeffrey Goes To Leicester. Que é do stand-up, se não me engano. E do Benefit. For Michael Collins, Jeffrey and Me. Essas três tem o Jeffrey. Então aí ele entrou na banda. Ele é o baixista da banda. Além dele, também tem o John Evan. Que é o tecladista. Ele já participa dos outros discos também. Se não estou enganado, ele participa. Ele tem participação, não sei se nos três. Não acho que nos três não. Mas ele tem participação. E é um excelente tecladista. É fantástico. Esse cara é muito, muito bom. E às vezes ele não é muito lembrado. Então a formação fica Ian Anderson. Principalmente vocal e flauta. Martin Bear, guitarra. O Clive Bunker na bateria. No baixo o Jeffrey Hammond Hammond. E o John Evan no teclado. Bom, Equalang. Se o Benefit era muito bom. O Equalang é ainda melhor. Para muitos a obra-prima do Jethro Tull. Eu ainda não. Eu quase considero ele uma obra-prima. Ele tem muitas músicas maravilhosas. É que assim. São muitas músicas no disco. Eu não me lembro quantas. Onze, eu acho. Não me lembro. Mas é que tem algumas. Principalmente as menores ali. Não me agradam muito. Não me agradam muito. E tem várias muito boas. E tem obra-prima também. Então para mim é quase uma obra-prima esse disco. Mas é com certeza um dos melhores da banda. De toda obra. O que eu posso destacar? Obviamente a faixa título. Que é a primeira faixa. Que é a própria Equalang. Progressivasso. Agora nós temos um rock progressivo de primeira. Se antes tinha pitada. Tinha alguma coisa aqui e ali. Equalang é rock progressivo. Fantástico. Eu acredito que seja a música mais famosa da banda. Muita gente. Eu acho que quando eu conheci Jethro Tull. A que eu conheci era essa. Mas acredito que sim. Eles tocam todos os shows praticamente. Outro destaque. Cross-Eyed Mary. Sensacional. Adoro essa música. Essa é mais pesada. Eu acredito que seja mais pesada do disco. Flauta e teclado fazendo os mesmos riffs. É sensacional. Essa já não é possível. Estrofa, refrão e tal. Mas muito boa. Nem por isso deixa de ser fantástica. O outro destaque que eu dou. Mother Goose. Essa aí já é bem diferente da Cross-Eyed Mary. e parece que a gente está na era medieval. O Jethro Tull tem muitas músicas que lembram a era medieval. E Mother Goose é uma. Está ouvindo e parece que você está lá. Na Idade Média. Fantástica. Mother Goose. Sensacional. Up To Me. Outro destaque que eu dou também. Muito legal. É que são muitas músicas. My God. Essa é um progressivaço também. Eu acho que ela não é tão conhecida. Já tocaram ao vivo. Isso eu sei. Mas eu acho que não é tão conhecida. Não é tanto como é com a Lang. Mas como outras também. A própria Mother Goose. Eu acho que eles tocam bem mais ao vivo. Também é fantástica essa música. Mas essa não é. Não é progressivo. A My God. É um rock progressivo. Sensacional. Lá no meio tem uma parte que é só flauta. Solinho de flauta. Sem nada assim. Só com uma parte que fica além da flauta. Um som. A voz do Ian Anderson. Parecendo música sacra. É muito interessante. Muito legal de ouvir. Então My God. É com certeza um destaque do disco. In 43 também. Mais movimentado. Um pouco mais pesado. Sensacional também. Locomotive Breathe. Essa música é espetacular também. Não tem muito o que falar. Tem que ser ouvida. Segue uma... Como é que eu vou dizer? Uma melodia que vai a música toda praticamente. A base para as estrofes. É uma coisa fora de série. Um riff sensacional também. E a última que eu destaco. Wind Up. É outra música sensacional. Esse disco é fantástico. É melhor. Para mim melhor do que os anteriores. A Wind Up. Ela começa lenta. É uma música lentinha. Depois ela muda completamente. E fica um hard. Um hard rock. Muito legal. Muito bom. E lá no final volta a ser aquela lenta de novo. Então a gente vê bem mais rock progressivo nesse disco. O Wind Up. Então com certeza excelente música também. Mas eu acredito que os melhores do disco. É Equalang. My God também. É difícil de dizer. Cross-Eyed Mary. Locomotive Breathe. Essas músicas todas para mim. Eu sou fascinado por elas. Mas resumindo do Equalang. Então o melhor. Até agora o melhor disco da banda. Até o... Desses todos que eu já falei. Na primeira parte e agora. Com certeza o melhor. Para muitas a obra-prima da banda. E para mim quase uma obra-prima. Me perdoem quem considera todo o disco maravilhoso. Mas tem algumas que eu não citei. Não são ruins. Não são músicas ruins. Óbvio. Mas não são aquela maravilha como todas as que eu citei. E eu não citei poucas. Citei oito músicas. Então vamos lá. Só para relembrar os destaques que eu dou então do Equalang. A música Equalang. Cross-Eyed Mary. Mother Goose. Up To Me. My God. Emni 43. Locomotive Brief. E Wind Up. So not running down his nose. Greasy fingers smearing shabby clothes. Oh, Equalang. Like drying in the cold summer. Watching as the parade. And it's run. Oh, Equalang. Bom, é isso então. A segunda parte dos vídeos a respeito do Diatro Tool fica por aqui. Na próxima parte eu vou falar sobre mais alguns. Vou falar mais de dois da próxima vez. Porque eles têm muitos discos. São 23 discos do estúdio. Então eu não quero que fique muito longo. Então é que esses primeiros eu tinha que citar várias músicas. Que é uma melhor do que a outra. São realmente discos fantásticos esses quatro primeiros. Mas ainda vem coisa maravilhosa pela frente. E isso então, Nas próximos vídeos que eu vou fazer, Eu vou ir falando. Certo? Muito obrigado então a todos que estão assistindo. E até o próximo. Valeu. E até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri